A Comigo formou a primeira turma do programa de trainee. O programa teve duração de 370 horas, distribuídas entre teoria e prática, visando a formação de futuros gestores de lojas agropecuárias e unidades armazenadoras da cooperativa. Foram 19 colaboradores formados. É uma experiência nova da Comigo, valorizando a equipe, o interesse deles de galgar os degraus de conhecimento da própria cooperativa como um todo. Foi muito positivo. Nossa realização desse evento, dessa etapa com a equipe, mostrou que nós temos grandes valores dentro da cooperativa e eles podem galgar novos degraus dentro da cooperativa. Isso nos gratifica muito, é pioneirismo dentro da cooperativa e eu tenho certeza que eles estão terminando aqui com outra visão de negócio, dentro de uma estrutura que tem diversos cargos para ser escalados, certo? Eles são capacitados para isso. Vai depender da vontade de cada um, da determinação de cada um e eles vão conquistar seu espaço. É isso que nós desejamos para eles tudo. Os nossos negócios, eles são muito complexos, tem muitos processos, normas, diretrizes, negócios que diferem muito, armazém e loja. Então, devido a isso, a Comigo pensou em desenvolver um programa estruturado para o negócio, para os processos, visando a sustentabilidade de novas lojas, armazéns. Então, esse programa teve o objetivo de preparar as pessoas para esse negócio. No momento que a Comigo estrutura uma nova loja ou um novo armazém, ela já tem uma pessoa preparada para ocupar a gestão desse negócio. Esse foi um programa estruturado por várias mãos. Ela teve muito as mãos de profissionais internos nossos, gerentes, encarregados, pessoas que conhecem o nosso negócio. Nós também tivemos apoio de consultoria externa, que nos apoiou a estruturar de uma forma mais programática, como que a gente levaria isso para a prática para os treinês. Então, foram várias mãos que construíram o RH também, analisando, fazendo muitas entrevistas diretas com gerentes, diretores, até a gente poder fundamentar toda uma emenda, que foram 16 meses de duração, com todos os conteúdos necessários para que essas pessoas do programa pudessem virar futuros gerentes. Tem treinês, assim, que a gente olha como eles entraram e como eles estão saindo. E a gente vê um upgrade muito grande. A gente vê que eles absorveram, que os conteúdos foram de grande valia. E a gente também teve um feedback muito positivo da prática. E todos os lugares, armazéns, lojas, que esses treinês passaram, a gente teve um feedback muito positivo desses lugares. Que eles foram com conhecimento, que eles foram com preparo. Nós tivemos relatos de alguns gestores que falaram assim, poxa, se esse programa existisse quando eu virei gestor, ele ia ter me apoiado muito mais. Com o programa, os participantes tiveram a oportunidade de aprimorar suas habilidades, desde desenvolver o autoconhecimento e liderança, até aprender mais sobre os processos da cooperativa, inclusive com a experiência prática de gestão de uma unidade. Então você consegue enxergar os direcionamentos que a cooperativa tem, para onde ela está tentando ir com maior investimento, maior intensidade, e você deixa de olhar só onde você está. Então você consegue ver, ter uma abrangência melhor da realidade da cooperativa. Eu vejo que o programa, ele contribuiu muito para a nossa trajetória, para que nós pudéssemos desenvolver novas estratégias, nosso ambiente de trabalho, nos desenvolver enquanto profissionais. E além disso, a cooperativa, ela vem crescendo, e a Comigo tem essa preocupação, desenvolver novas lideranças, pensando sempre num bom atendimento. Minha expectativa, após o programa de treinê, é que eu possa ser uma gestora ainda melhor, com melhores habilidades, com que a minha equipe, ela esteja sempre engajada com os propósitos da cooperativa, para que nós possamos cada vez mais atingir nossas metas, ter um atendimento de qualidade, e dar toda aquela atenção que o nosso cooperado merece. Eu tive a oportunidade de receber uma promoção durante o programa do treinê. Então, para mim, isso foi, assim, excepcional. Algo que me engrandeceu muito, me deixou muito feliz, e ainda deu mais ânimo, né, para continuar participando do treinê até o final. Agora é aplicar na prática, né, tudo aquilo que a gente teve a oportunidade de aprender durante o treinê. A gente sabe que as oportunidades estão chegando aí, para nós que já estamos como gestor, os que vão vir ainda ser novos gestores, né. Então, nós temos muito ainda o que mostrar para a cooperativa. Ainda não oficializamos isso, mas foi uma experiência muito positiva, e em conversa com toda a nossa diretoria, eu acredito que eles vão continuar apostando, sim, em outras edições do programa. Tchau, tchau, tchau.